Esse clima já separou o remedinho aí do coração, vamos juntos contar a história Quem vai pra decisão do campeonato pernambucano 2024 vai ser o esporte, vai ser o Santa Cruz Gustavo continua lá na área no cruzamento, subiu, a marcação do Santa tirou Filipe bateu pro gol, mandou longe demais O sedou tricolor pode vibrar agora, porque o Thiaguinho pegou pela direita, o Filipe falhou Duas vezes tocou pro meio, escanteio pro Santa Cruz Direito pro Baleta, ajeitou e se mandou ele a canhotinho Baleta limpou, bateu, trabalhou, ela voltou no gol do esporte Tio Agora bateu na arpita do jogo, não deu bola ao chão porque ela voltou pro Santa E o Santa se manda pro contra-ataque O Uruguai Fabrício Domingues, olhou pra boca do gol, tirou o cruzamento Baleta de cabeça, a bola sobrou, ninguém marcou o Lucas e não bateu cruzado O William, a bola sobrou do gol, tira a marcação O tricolor Rafael Pereira providencial Ficou uma confusão, o Santa se atrapalhou todo E é escanteio pro time do esporte porque a bola saiu Eita o torcedor rubro-negro na arena de Pernambuco Todos os jogadores do banco do esporte aqui pularam pra comemorar achando que a bolinha entra Falta dura, arbitra mandou seguir, tá valendo isso tudo Cruzamento, a bola pro Baleta Pela canhota, limpou o Baleta Quase que um pênalti em cima dele Ele se livrou, abre espaço, o gol marinho Espetacular, o goleiro do Santa salva de novo O gol marinho bateu no canto, ele foi buscar Pra você rever Que tapa que deu o goleiro William, vai salvando o Santa Cruz E que jogo que você tá acompanhando na tela da Globo Ajeitou o Romarinho, não é muito a dele chutar de fora da área Agora ajeitou pro Gustavo Coutinho Agora sim ele vai bater pro gol William Por dentro o Siqueira de novo Cruzamento, Thiaguinho Subiu a bandeira e perdimento marcado Hoje de lateral direito um ala, quase que um ponto A bola vem aqui pela direita, olha o esporte chegando Outro cruzamento, tira a marcação no revote Alambuim de cabeça William Ele falou que ia devolver e devolveu Domingues ajeitou pro Baleta Bateu o cruzado Tira a marcação Tá valendo tudo Lucas Lima, cruzamento Subiu A defesa do Santa Cruz e jogou pra fora Baleta dominou o cruzamento O Coutinho caiu, tá reclamando de pênalti Vamos ver depois né O time do esporte O Rafael Pereira Deixa ali ó, finalizações no alvo 4 a 0 pro time do esporte Ele vem aqui do lado direito Ele tá liso na temporada Tocou o Alambuim, virou, bateu Tira a marcação do Santa Espetacular A contenção ali do Lucas Sequeiro Caiu Melo também tava na jogada Agora deram liberdade pro Romarinho Pra fora do gol Gol O Fernando soltou pro Lucas Lima Caiu por dentro Na frente o facão Gustavo Coutinho Limpou, bateu E bateu todo atrapalhado Voltou E ele que vai agora apertar ali o Rafael Pereira Recouro pro Willian O Willian vacilando O Rafael Pereira Tem que chegar O Tote falando que era o jeito de ganhar do Santa Agora o Matheus Bela bateu pro gol A bola vai pra fora Olha o chute de longe A bola vai pra fora Fazer, desconcertar essa marcação Por muitas vezes individual do Santa Cruz Ele precisa carregar essa bola Até encontrar o homem livre O gol e o vacilo de novo No time do Santa Cruz O esporte pode se aproveitar Lucas Lima olhou pra área Demorou demais Agora vai fazer o quê? Tocou pro Romarinho Ajeitou Olha lá Futsal Se atrapalhou Livre de marcação Baleta Olhou pra área Tirou o cruzamento Jogou Olha o gol O Willian Tenta o esporte e insiste Aí ele manda e desmana Fabrício Domingos Bateu cruzado Gol É do esporte Barleta número 30 Posição legal Batida cruzada de Domingos Carril de marca Para o fundo do gol Para enlouquecer a área de Pernambuco Para levar o torcedor rubro-negro A loucura Para o esporte Pouco a pouco Não começou praticamente no segundo tempo Levando o rubro-negro Pernambuco Não for mais uma decisão Um Para o esporte Zero Para o Santa Cruz Por isso que eu mandei separar O remedinho do coração Tá aí pra você Não sei se o joelho do Coutinho Ali O ombro O peito Só sei que marcaram impedimento Três contra dois João Diogo Passou Botou luz O João Diogo Passou Tiaguinho Dominou Livou Abriu espaço Não bateu Demorou Cruzou E não fez Absolutamente nada No lance Tá no jogo aqui Tem escanteio pro time do esporte Levantamento feito Pra boca do gol O rebote Ego pro negro Fabrício Domingos Abriu espaço Pé na canta Bateu pro gol Jogou pra fora Chegando outra vez O time do Santa Cruz Recebendo na fatiada Do lado esquerdo Passou pro João Diogo 2026 Olha o esporte Tite Ortiz bateu pro gol A bola vai pra fora O negro apoia Tite Ortiz na bola Pode ser o último lance do jogo Levantamento pro ar O desvio Pra Na trave E não entrou Que loucura Senhoras e senhores Ela foi passando Pela linha Pela linha Pela linha E não entrou Isso é clássico das multidões Senhoras e senhores E quis o destino Que nos pênaltis As coisas fossem resolvidas O Mariano Souza Agora vai ser expulso E ele sai revoltado É bom até alguém segurar o Mariano Souza Ele ameaçou Invadiu o gramado Mas voltou Sai revoltado O técnico do esporte Acaba o jogo Por isso que eu falei Pra separar o remédio Do coração Agora vai ser tudo Nos pênaltis Agora separa Os homens Dos meninos O time na temporada Ele O William É colt O bate pro gol Na perna canhota Bateu o Lucas Siqueira E é gol Do Santa Cruz Toma distância Agora vem Com paradinha Na perna direita Ameaçou Bateu E é gol Ele contra o Kaique França Tomou distância De um van Também com paradinha Bateu E é gol E um golaço Vem Tite Ortiz Com a perna direita E é gol Também pro esporte O William quase pegou Correu Correu pro pé direito Caique França Pegou Caique França pegou Voa baixo no cantinho Foi buscar O Tote até bateu bem Mas foi rápido Caique França Ele contra o William Ele contra o William Partiu Pablo Diego Bateu O gol O esporte pode passar pra decisão Gabriel Cadoso Partiu Bateu E é gol Gol do Santa Cruz Gol do Santa Cruz Gol da Cobra Coral Expectativa na Arena de Pernambuco Partiu Baleta Bateu Gol O esporte O esporte bate no peito e diz Pernambuco é meu Eu vou pra decisão A hegemonia segue vivo O leão da ilha é finalista do campeonato pernambucano Barro entra no cantinho Loucura Espetacular Arena de Pernambuco O treme pra você E a gente vai agradecendo a sua audiência aqui